...do Thiago Maia, volta pro Vasco, Payet, pra Cheds, toma o Lucas, ela cai no Payet, dominou o camisa 10 do Vasco, traz pra canhota, ele é ambidestro, cruzou pro Verratti! Vem o Payet, quatro jogadores na barreira, Payet só cavou o segundo a trave de cabeça, o lateral do Vasco ganha, na insistência, bola pro Payet, marcação forte, ganha! ...momento em qualquer lugar, acesse mengo.com. ...tira, Medel tira, a zaga do Vasco, Payet, dá pro Verratti. Payet tá passando um pouco do jogo até agora, né? Payet enfiou, atenção pro Payet, que bola do Payet, Payet bateu, roda! Toca lá na direita, Payet domina, Verratti pediu, bola atravessada era pro... ...também do Wesley com o técnico Tite. A melhor chance do Flamengo no jogo, vem o Vasco, Verratti pro Payet, Payet pro Payet! Na primeira trave, o Verratti tá na marca do pênalti, a bola vem... ...entrou no jogo, né? E aí o Flamengo entrou no jogo com ele, né? O Flamengo agora tá... Payet não domina, Verratti vai brigar com o... ...cascaeta, sobra talento de... ...bola no Payet, marcação pra Ayrton Lucas, ele vem por dentro aí, Ayrton Lucas faz a... ...e cruza, tem desvio, caiu, atenção no Payet, com a canhota, não bate, perdeu... ...eu me perdi aqui na interpretação da imagem. Vamos pro jogo. ...pro camisa 10, Paulo Henrique pede na linha de fundo, Payet deu pra ele... ...Payet bateu na primeira trave, a bola fica viva na pequena área, voltou pro Verratti, bateu cruzado... ...a balança toda a extensão da área, Payet tenta evitar a saída, não consegue... ...quanto argentino, né? ...levou vantagem o goleiro, que defesa... ...tá distante a marcação do Thiago Maia, Payet vem por dentro, com a canhota ele chuta também, ambidestro dividiu... ...ele parou pra atendimento médico... ...o Payet tá com... ...curtinho, Thiago Maia, acompanhado pelo Payet... ...o francês ameaçou a inversão, preferiu a bola cavada pro PEC... ...e tem o Serginho... ...bruno toca, Medel, na experiência, encurtou o caminho... ...que jogo fez o Payet, no primeiro tempo especialmente, jogando na posição... ...música...